Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News, eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito. Eu não estou mostrando o rosto porque meu bigode ainda não cresceu, eu ainda estou sem autoestima, mas eu tô bom, cê tá bom? Tomar que você esteja bom aí. É o seguinte, nós temos aqui no canal o quadro Respondendo Comentários, onde eu interajo com vocês. Cadê o quadro? Tá aqui a playlistzinha aqui, cadê? Calvo Responde, aqui ó. E aí, nesse episódio aqui, eu separei alguns comentários pra responder, a gente vai ter uma dinâmica diferente na edição aqui, eu espero que vocês gostem. Tamo junto! Kaique Inácio, opa, pergunta aqui, Kelvin, se os carros elétricos não aparentam ser uma boa solução para diminuir a ebulição global, eu acho que ele quis dizer poluição aqui, né? Então, qual seria a melhor alternativa na sua opinião? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá, então. Eu digo que carro elétrico não é uma alternativa interessante, porque, por exemplo, aqui no Brasil, você tem lá o híbrido etanol da Toyota, que é literalmente o carro mais limpo do mundo. Tem os carros comuns, movido a etanol, que são mais limpos que os carros elétricos aqui. A matriz energética brasileira faz não ser necessário ter carro elétrico no Brasil. A gente não tem um problema com isso. A Europa até tem, de certo ponto. Na Europa, eles precisariam melhorar muito a matriz energética deles, né? Mas, ainda assim, se a gente for olhar os números de emissão de poluentes ali no ciclo de produto, lá talvez faça sentido olhando assim o carro elétrico, né? Então, eu acho que ele tem que ser uma solução mais localizada e não geral. Fora também a hipocrisia da China, né? Que a matriz energética principal deles é o carvão, né? As fábricas de carros elétricos usam a energia do carvão pra poder salvar o mundo com um carro que não polui. É a hipocrisia, né? Agora, o que também é hipocrisia, mas que talvez também seja uma solução melhor, seriam os carros híbridos, né? Tanto etanol quanto, talvez, hidrogênio, né? Se bem que a Toyota tá desistindo de produzir hidrogênio, né? Mas também tem combustível sintético. Então, eu acho que nada é tão drástico a ponto de ter uma solução só. E se a poluição global fosse um problema tão grande assim, e que os políticos bonzinhos se preocupassem tanto assim, Eles não usariam jatinho particulares, tá ligado? Não ia ser permitido ter cruzeiro com os navios lá usando um bilhão de litro por minuto. Um bando de rico babaca ficar lá passeandozinho no mar. Puta férias merda, bagulho brega. Então, acho que se fosse um problema tão grande assim de poluição, outras alternativas estariam sendo executadas. E não só carro. Eu não acho que é só carro o problema. Qual McLaren mais foda de todos os tempos na sua humilde opinião? Minha opinião não é humilde não, fio. Eu sou arrogante. Minha opinião é a mais importante que existe. Apesar da F1, acredito que a Senna foi o ápice da marca. Hum, ápice da marca. McLaren Senna. Acho que foi o ápice aerodinâmico de rua da McLaren. Eu acho que o dia que eles combinarem a aerodinâmica da McLaren Senna com a aparência do McLaren GT. Isso já não é impossível, já não fica possível, né? Então vamos só votar então. A aerodinâmica do McLaren Senna com o powertrain do McLaren P1. Isso seria o ápice da McLaren. Hoje, né? O F1 foi o ápice do carro aspirado até muito tempo. Acho que agora, hoje, o ápice da engenharia do Gordon Murray e o ápice do carro aspirado hoje em si seria o GMA T50. O nome é bem ruim. Gordon Murray Automobil T.50. O nome é bem ruim, mas acho que o ápice do carro aspirado hoje seria o T50. O T50 é o sucessor de fato do McLaren F1. Então, acho que em partes eu concordo com você, meu cara. Eduardo, você consegue perceber seu amadurecimento sobre o mundo automotivo ao longo dos anos? Conte um pouco sobre esse processo pra gente, Kelvin. Bom, muitos anos atrás, eu acharia essa imagem desse Uno com portas do tipo tesoura ou sífilis e com lanternas de corola. Eu acharia isso daqui legal. Era nesse nível. Eu vivi era do Tannin e eu achava isso daí legal. Hoje eu não conseguiria achar legal mais. Hoje eu acharia muito mais legal isso daqui. Um Uninho original. Qualquer versão, tá ligado? Eu fui do Shunin, eu fui de gostar de Shunin pra gostar de Slipper. Eu fui de ficar assistindo Arrancadão pra detestar Arrancada. Só gosto de Arrancada como competição e não Arrancada tipo esses rachas de rua. Racha de rua meio burro. Eu gostava de paredão de som. Hoje em dia eu gosto de fone de ouvido. Eu não gosto de ficar tocando som alto, não. Eu mudei muita coisa, cara. Eu mudei como pessoa quase que completamente. Quase que completamente. É muito louco pensar nessa mudança toda. Mas é, eu gostava de... O Kelvin que gostava disso daqui provavelmente iria gostar de deboche. E hoje eu não consigo gostar mais. Não consigo. Mas eu não digo também que eu sinto que eu amadureci e então eu tenho um gosto melhor que os outros. Não, cada um tem seu gosto. Não é porque o cara gosta de deboche que ele é imaturo. Ele só tem um gosto muito específico, estranho, né? Que é bem diferente e que eu não entendo, né? Mas não quer dizer que ele é imaturo por isso. Eu acho que o cara que seria imaturo mesmo é o cara que acelera na retomada na Marginal Pinheiros, ultrapassa um carro e fala que bengou. Esse cara é imaturo. Agora o cara que gosta de deboche, não. Ele é só um gosto específico, né? Meus gostos mudaram completamente e em alguns aspectos eu amadureci. O Yankee Zee... Calvo, eu tenho uns reflexos meio lentos. Então pra mim é meio difícil de andar a uns 70 km por hora. Tem alguma dica? Cara, eu sinto que eu não devo opinar porque eu não sei o porquê dessa questão dos seus reflexos, tá ligado? Eu não quero comentar alguma coisa que possa te ofender, né? Agora, eu acredito que deva existir algum tipo de treinamento pra você deixar os seus reflexos mais rápido. Eu não sei como é que isso funciona. Realmente nunca li nada sobre o assunto, né? Eu acho que começaria você a procurar algum médico sobre isso, procurar algum tratamento sobre isso, sobre como melhorar a questão de reflexos, né? E também evitar de ultrapassar essa velocidade, já que você sabe que você não conseguiria, né? Porque uma batida a 30 km por hora é o carro a máximo. Uma batida a mais de 70 já corre um risco sério de vida, já, né? Então, se você sabe que esse é o seu limite, não ultrapasse-o, tá ligado? Não valem o seu limite. O assunto é dirigir, porque daí você pode estar se colocando em risco, né? Eu não sei pronunciar seu nome no arroba aqui, desculpa, meu irmão. Fala, meu Vindizel do Contra do Automotivo. Beleza, beleza, meu cara. Estou bom, você tá bom? O passarinho até passou gritando aqui. Fala um pouco da sua opinião sobre as marcas coreanas, principalmente a Hyundai. Aproveito esse comentário para falar que adoraria ver um vídeo sobre o Hyundai Chiburon e a evolução da marca Hyundai no canal principal. Valeu, cara. Sobre a Hyundai, né? Ou a pronúncia correta que seria Hyundai, né? É difícil falar Hyundai. É Hyundai. É difícil falar Hyundai. Mas vamos falar no modo português, viu? Que é a Hyundai. A Hyundai, ela é uma história engraçada, né? De marcas coreanas, eu só conheço duas, né? Que seria o grupo Hyundai Kia, né? Acho que tem mais uma que eu tô esquecendo. Acho que é a Saing Yong, que ela é coreana também. Mas assim, a Hyundai é o maior case de sucesso de marcas automotivas vindo da Coreia do Sul, né? E a Hyundai é interessante que no início dos anos 90 ela era uma piada ainda. Você tinha esse Hyundai Coupé. É uma piada, tração dianteira. Depois eles melhoraram um pouquinho o Hyundai Coupé, mas ainda era assim uma piada desse facelift aqui, né? Com esse farolzinho. O carro tinha, ó, um, dois, três, quatro, cinco elementos óticos na dianteira. De cada lado, que dava, de certa forma, dez faróis ali. Era ridículo ainda. Depois ele melhorou um pouco no Tiburon, né? Que você citou que o Tiburon, ele já vinha com o 2.7 V6, que eu acho que já tinha no Azira nessa época. Mas ainda era tração dianteira, né? Então ele concorria ali com o Honda Accord e Coupé. Ainda não era 100% esportivo assim, né? Ainda era um carro de pobre no mercado americano, né? Vamos colocar assim. Depois teve o facelift do Tiburon ainda, que daí acho que até ficou pior esteticamente. Não gosto desse facelift, com a frente meio bicuda, esquisita. Aí, finalmente, em 2009, eles finalmente acertaram e criaram o Hyundai Genesis Coupé. Tinha uma frentezinha de Veloster, mas aqui eles finalmente colocaram lá a plataforma que depois seguiu de base pro... Serviu de base pro Kia Sting, né? E tudo mais. Então foi aqui que ele virou tração traseira e aqui ele caiu no gosto do pessoal mesmo, nos carros esportivos e tal. Então foi uma jornada aí de 20 anos, né? Não só no Genesis, né? O Hyundai Genesis Coupé, ele exemplifica isso, né? Mas a Hyundai como um todo, ela veio caminhando ali de pouquinho em pouquinho, né? No meados dos anos 2000, 2010 pra frente ali, eles conseguiram se estabelecer como uma marca de respeito de verdade. Tanto que o nome Genesis, ele cresceu o tanto que virou uma marca sozinha, né? Essa Genesis virou uma divisão de luxo e aí tem a divisão N, que é de esportivo. Eu gosto de todos os esportivos da linha N da Hyundai e tem um vídeo sobre o Veloster N no canal principal, que é muito legal. Admiro muito a jornada da Hyundai pra se tornar uma marca de respeito. Saiu de uma piada pra uma marca referência em vários segmentos. A história da Hyundai é bem legal. Ah, e continuando no tema da última pergunta, né? Quer dizer, no último comentário, né? O Alexandre Borrego, ele comentou aqui, ó. Dicas para viagens longas. Eu vou ler esse comentário porque eu tirei print dele e não tinha lido, né? Eu só vi que tinha dicas e resolvi ler aqui junto com vocês. Aproveite ao máximo dos apps. É, realmente tem apps muito bons, por exemplo. Hoje eu gosto de ir pra São Paulo sem GPS e deixar ligado só o Radar Bot. O Radar Bot fica berrando, urrando quando tem um radar, né? Olha o nome dele, Radar Bot, né? Então, ele fica lá berrando, piscando, xingando, ele faz de tudo pra te evitar de tomar multa, né? Então, esse é um app muito bom que eu gosto de usar. Eu gosto também de baixar os mapas offline no Maps, caso caia conexão, né? Ah, é o segundo comentário dele aqui, a segunda fala dele, né? Baixa os mapas offline. Realmente, eu tenho um mapa da minha rede de um raio de 100km da minha casa aqui, todo offline. Se um dia eu for fazer a viagem muito longa, eu também vou baixar também. Também vou usar o app, né? Mas eu vou ficar mais de olho nas placas do que só no GPS. É o que eu normalmente faço, né? Quando eu vou pra lugares que eu não conheço. Planeje o percurso onde vai abastecer, alimentar-se e descansar. Isso é uma coisa que só tinha como fazer antigamente com as listas telefônicas. Agora ninguém vai saber nesse vídeo. Mas tinha as listas telefônicas e o Guia Quatro Rodas, né? O Guia Quatro Rodas era praticamente um livro que tinha ali referências, pontos de referência pra você viajar o Brasil inteiro. Tinha ali recomendações de restaurantes, de postos de gasolina, um monte de coisa. Era quase como uma versão estendida daquela classificação da Michelin de restaurantes, né? O Guia Quatro Rodas era muito legal. O que mais tem aqui? Uma térmica com líquidos, água e isotônicos. Nossa, verdade, cara! Pegar um isoporzinho, colocar uns gelos, deixar ali umas duas garrafas de água, um energético e um Gatorage. Porra, vou fazer isso, cara. Vou fazer isso. Dica excelente, cara. Porque você para nesses postos de rodovia, você vai pagar... Vai comprar um Monster, você paga R$25 na lata de Monster, tá ligado? Vai pagar R$10 na garrafa de água. Porra, se eu for viajar, eu vou levar um isopor com um monte de coisa dentro, cara. Ótima ideia. Algum petisco, amendoim crocante, que ajuda a manter acordado. O croque-croque no seu ouvido. É, não posso comer muito amendoim, porque amendoim tem um efeito aí afrodisíaco, né? Mas dá pra levar alguns salgadinhos, algumas coisas aí que você consegue manter a mastigação por um certo tempo. Acho que talvez chiclete também seja uma boa. Converse muito com o pessoal no carro, ouça a música. Se for ouvir, ouça baixo. É interessante, é interessante, né? O problema é que eu, por exemplo, sou um péssimo companheiro de viagem, porque se eu entrei no carro e eu não tô dirigindo, eu vou dormir. Eu vou dormir. Se passar de meia hora dentro de um carro e eu não tô dirigindo, eu vou dormir. Dane-se. Aí o Alessandro, ele fala aqui também, ó. Dois anos atrás eu fiz uma viagem de São Paulo pra Bahia. 1.700 quilômetros. Nossa, 1.700 ida e 1.700 volta. Um dia de ida, um dia de trabalho e um dia de volta. Não recomendo. As últimas horas são torturantes. Tudo dói, não se acha mais posição. Qualquer coisa incomoda. Fazer vários trechos curtos é muito melhor e mais seguro. Concordo pra caramba com essa dica, concordo pra caramba. Cara, ó. É que nem eu falei naquele vídeo lá, eu fiz uma viagem que nem foi longa. Eram 150 quilômetros. Só que como eu tava virado, na volta eu dormi no volante. Eu não sei como eu estou vivo, né? Então, a gente tem que ser muito prudente nesse aspecto, cara. Eu pretendo também viajar pro sul de carro. Quero fazer um tour pelo sul de carro. Eu tenho esse sonho também. E aí eu vou seguir todas essas dicas aí, cara. Obrigado por compartilhar com a gente, né? Aparentemente, você é um cara que tem experiência, né? Fez três... Quanto que deu aqui? Deu 3.400 quilômetros em três dias e mais um dia de trabalho? Porra! Seguirei suas dicas sim, cara. Obrigado por compartilhar com a gente. Esse vídeo fica por aqui pra não ficar longo demais. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar a gente. Tamo quase chegando nos 20 mil inscritos. E lembrando da regrinha do nosso quadro, comente neste vídeo aqui que daí a gente vai pegar os prints pro próximo episódio fechado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!